Olá, galera! Tudo bem? Eu sou Cecília, aqui da Uninter Cascavel Centro, e tô passando aqui pra deixar um monte de recadinho que a gente tem pra esse mês de agosto. Então, o primeiro recado é que nós estamos com as inscrições abertas até amanhã, dia 4 do 8, para o 15º Enfoque, que é o nosso programa de iniciação científica. Então, se você quiser participar, acesse o link que vai estar aqui em cima e participe desse projeto. Uma outra situação também, que tá quase nos últimos dias, é o nosso programa de intercâmbio junto com o Santander. Então, você pode acessar o uninter.com barra Bolsa Santander até o dia 7 do 8 e participar. Então, serão 8 bolsas de 3 mil euros pra você poder estudar ou no Chile, na Colômbia, na Espanha, no México, no Peru e em Portugal. Lembrando que ano passado, um dos alunos contemplados, foi aqui nosso vizinho de dois vizinhos. Então, participe você também e concorra a essas bolsas de 3 mil euros pra poder participar e morar durante seis meses fora do Brasil. Além disso, a gente vai ter algumas palestras durante esse mês. Então, dia 5, segunda-feira, nós vamos ter conforto, o que você pensa sobre ele. No dia 12, destrave sua criatividade. Dia 19, tecnologias na educação. Dia 26, a criminologia etiológica e suas principais explorações. E no dia 27 do 8, nós vamos ter uma palestra presencial aqui no Polo, que vai ser um olhar atento sobre as dificuldades de aprendizagem com a neuropsicopedagoga Daiane Pertenela e com a psicóloga Camila Mathers. Então, não percam essas oportunidades de aprofundamento. Além disso, a gente vai ter também o Cineclube durante esse mês de agosto e vamos ter outros eventos também aqui no Polo. Então, acompanhem no ninter.com barra extensão e aqui também na nossa página. Para quem está se preparando para o Enem, não perca a oportunidade. Nós estamos com mais de 300 horas de aulas gravadas para você acessar e se aprofundar no Enem. Então, acesse também o nosso site, o ninter.com barra Enem e se inscreva, que o curso é gratuito e aberto a toda a comunidade, assim como esses outros cursos que vão acontecer aqui no Polo. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Aguardamos vocês! Aguardamos vocês!